Eu vi a mãe dele aqui perto Agora ele vai fazer o resgate de um filhote de golfinho É moleque, Ivan tá ali pronto Ivan vai tentar catar ele agora com o Passaguá Põe na frente dele, põe na frente dele Enrola ele Usa o Passaguá direito pelo amor de Deus Vou ter que pegar com a mão Traz aqui que a gente vai tentar pegar na mão A mãe dele tá rodeando aqui a gente perto, mas a gente só quer ajudar Tadinho, se enroscou na sacola Ah, não deu no barco não? Rapaz vai, rapaz vai dar uma cabeçada, mas Até aí vamos correr o risco Ele tá respirando, tá bom Enroscou o bico na sacola Vai, irmão, vou espirar tudo agora Ah, ele dá o lé, cara, porque é o quê? Aí Aí Isso, vira, joga pra dentro do barco Calma, filho, calma, calma É É morde É morde Claro que morde Todo mundo morde Tira a foto Eu tô filmando, tá? Melhor, tô filmando Minitinho pra caramba Vai lá, volta o Passaguá Vai, vai, vai Joga Pode ir, pode ir É medo É o flipper Tem uma cabeça que tá aqui ainda Ó, o motor, o motor É isso aí, gente Tá desligado, tá? Tá desligado Aí, foi embora Aê, garoto Vai lá, pula agora Pra dar... A graça Tá bom Resgate feito Tá bom Tá desligado É isso aí